Então, então, o capítulo 4 declara, ninguém poderá ver o reino universal de Deus se não nascer de novo, porque uma vida, acredite em mim, uma vida, não dá nem para aprender violão, esse violão que o Alexandre tocou aqui, nunca, numa vidinha só, pode esquecer, é necessário nascer de novo, de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, mas, sobretudo, não basta mudar de corpos, é preciso renovar a alma, por isso, nascer, morrer, renascer, mais uma vez, e progredir sempre, não podemos esquecer desse final, progredir sempre, como diria o Chico, eu me sinto como um verme que rasteja, mas, graças a Deus, rastejo para frente. Capítulo 5. Depois de nos descortinar o universo infinito, depois de mostrar que a sua crença é a mesma de quem mora em Júpiter, em Sírios, vem o Espiritismo, no capítulo 5, e declara, bem-aventurados os aflitos, porque, meus irmãos, minhas irmãs, quando a tempestade abrir a porta e entrar dentro da sua casa, quando a dor pegar as suas mãos e disser para você, olhando nos seus olhos, o que Jesus disse para Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Quando a dor te tocar, quando você olhar ao redor e tudo for escombros, perda, sofrimento, sofrimento, abandono, ingratidão, traição, talvez, você tenha dificuldade de compreender o que Deus quer com você, porque nessa hora, eu, você, que estávamos acostumados com aquelas manifestações de amor da providência divina, que vinham através de um dinheirinho que entra, de um relacionamento afetivo, gostoso, de um sucesso profissional, de uma projeção pessoal, de uma bonança, e que imaginava que a providência divina te trataria como um recém-nascido para sempre. Nessas horas, a luz do Espiritismo também invadirá a tua casa e o teu coração. Nessa hora, você ouvirá de dentro, sem palavras, uma voz que não vai competir com seus gritos, uma voz que vai sussurrar, filho, nada que eu tirar das suas mãos vai reduzir o que você já é. Filho meu, eu não tenho compromisso com seus adornos, meu compromisso é com essência. Filho amado, sai da praia e permite que eu te leve ao mar alto, porque há aprendizados que não se alcançam na orla do mar. Há lições que somente penetram o nosso âmago em alto mar. Nessa hora, você sentirá, mas não poderá explicar, nem para os que você ama, que alguém está presente. Sempre esteve. Deus é presença. Deus é presença. Ele sempre esteve. E ele sempre estará. Nessa hora, se você tiver coragem de deixar o Espiritismo te guiar. Se você tiver coragem, o Consolador Prometido vai retirar os espelhos da sua casa, porque você não necessitará olhar para aquilo que os olhos mortais enxergam. Porque você não é seu corpo. Você não é seu corpo. Você não é seu cargo. Você não é seu patrimônio. Você não é seu relacionamento. Tudo isso são dádivas. Você é. Você é. Deus lida com diamante, não com cristal. Não existem anjos de cristal. Todos os anjos são de adamantium. Todos os anjos são ternura que nunca se quebra. Todo anjo é paciência que nunca se curva. Todo anjo é doçura que nunca desiste. Nesse dia, eu sei, fecha os olhos, porque tudo será escuridão. Mas, com os olhos da alma, a doutrina espírita não veio nos transformar em médios videntes. Isso é caminho. Ela veio nos transformar em espíritos clarividentes. Nessa hora, pisando nos escombros que se tornará a sua vida. Você verá um céu estrelado. As estrelas espirituais do progresso humano acenarão. E você, então, perceberá uma nuvem de testemunhas. Os grandes heróis da fé te observando. Os grandes espíritos te olhando e dizendo, vem, vem. Nós podemos tudo menos te puxar, te constranger. Vem, vem. Deixa. 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 O que espera você exige mãos vazias. O que te espera exige mãos vazias. Esvazia tuas mãos. Nessa hora, você abrirá o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ler. Bem-aventurados os aflitos, porque esse gênero de bênçãos, esse gênero de bênçãos está reservado para quem sabe chorar com obediência e resignação. Nessa hora, você verá e ninguém mais, porque acredite, a dor descortina. Você verá um sol. Você verá o Cristo Consolador. E ele te dirá, com amor e energia, com doçura e firmeza, ele dirá, não há espinho que seus pés pisem, que eu já não tenha pisado. Não há perda que te alcance, que eu já não tenha vivido. Eu sou guia. Eu sou a estrela da alva para o viajor perdido. Levanta teus olhos. Vê mais além. O Cristo Consolador já está na Terra há 160 anos. Há 160 anos. Mas, se o sol brilha e radia milhões de quilômetros, todos estamos convencidos que é necessário abrir as janelas. Abrir as janelas. Que nesses dias da conferência, na Terra do Sol, você tenha forças de enxugar suas lágrimas e abrir as janelas da sua para que o sol do Sol do Consolador prometido, de verdade, te permita sentir-se profundamente amado por Deus. Porque chega uma hora em que é preciso deixar de ser criança e se tornar filho. Muito obrigado. Boa noite.